Eu descobri amor em teu olhar Sou tão feliz que quero até gritar Quero ao vento espalhar Ao mundo vou voltar Quando te vi, queria te dizer Que para mim terás meu bem querer Nos teus olhos eu achei Razão para viver Quando saímos Vamos dançar Quando saímos lado a lado No jarte Senti que o mundo Fora feito para mim Que é teu amor que faz com que eu Tu me sinta assim E a vida ao teu lado não teve Eu descobri amor em teu olhar Sou tão feliz que quero até gritar Quero ao vento espalhar Ao mundo vou voltar Ao mundo vou voltar Ao mundo vou voltar Chama do brega pra você Simbora!